Olá meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a mais uma aula do canal Paulo Pazone. Na aula de hoje, gente, é uma aula ao vivo que o aluno executa o corte da modelo, da cliente, tá? Então vocês vão ver os pessoal ali na minha volta, ali eu dando explicação e quem faz esse corte é o belo, tá? Então pra vocês terem mais ou menos uma noção como é que funciona o curso na Pazone Academy Hair. E lá eu tenho certeza que você aprende a cortar cabelo. Certo, pessoal? E se você tem alguma dificuldade em qualquer corte de cabelo, entre em contato conosco. Ou venha fazer um curso presencial ou um curso online de cortes de cabelo. São mais de 35 horas de curso. Eu vou deixar o link aqui embaixo do curso CDS, Cortes de Sucesso. E vamos lá assistir esse belo corte realizado pelo aluno na Pazone Academy Hair. Um abraço, pessoal. Quando a cliente mostra a foto do corte, vocês têm que observar primeiro o comprimento. O comprimento aqui está na altura do trapézio. Foi o que Belo fez. Damos o comprimento, o perímetro. Agora nós vamos dar a graduação. Olha a graduação que está aqui, ó. 45 graus. Essa graduação de 45 graus, o cabelo encaixa pra dentro. Como se faz isso? O Belo já fez. Então o Belo vai fazer três mechas atrás. Ó. Aqui. Desculpa, hein. Aqui. Aqui. Então nós temos três triângulos. Vai fazer isso aqui depois do perímetro. Tá? Fez o perímetro. Tá? Agora eu quero que esse cabelo aqui, ó, dê uma graduação de 45 graus. Vocês não estão conseguindo assimilar que aquele corte que tu fez lá, esse aqui é igual. O que que muda? O comprimento do cabelo. Tá? Então, lá ela não baixou a cabeça pra te cortar? Aqui ela vai baixar a cabeça pra cortar. Porém a graduação vai ficar mais embaixo porque o cabelo é mais comprido. Então o que que o Belo vai fazer? Ele vai vir aqui, só que ele vai trabalhar toda a mecha, aqui 90 graus, ela vai baixar a cabeça e o Belo vai, quando é que terminar aqui, ó, o comprimento, ó, caiu o comprimento lá. O Belo vai cortar aqui. Cortando aqui, quando ela voltar, pode voltar com a cabecinha. Volta. Olha aqui a graduação que vai dar. Viu como é fácil cortar cabelo, Belo? É ângulos. Vai fazer aqui. Baixa a cabecinha de novo. Terminou aqui. Cortou. Volta a cabecinha. Ó, olha aqui a graduação. Fez as três mechas. Aí o Belo vai pegar essa mecha aqui, que tá mais curta. Ela vai tá aqui. Aí o que que ele vai fazer? Ele vai fazer a conexão. Ele vai observar aqui. Tem franja? Não tem franja. Ele vai pegar essa mecha aqui. Se tiver franja, tu vai deixar cair a franja e vai pegar a mecha atrás da franja. Como não tem franja, como não tem franja, essa mecha aqui, vai pegar essa aqui e cortar o que ficar entre as duas. Um pote de cante. Tá? Fez aqui. Vai vir pra cá. A mesma coisa. Conexão dos pontos. Ele vai ficar igual aquele... Não. Ele vai ficar igual o teu. Só que é mais complicado. Ele vai ficar... Aqui atrás ele vai ficar assim. Aqui do lado ele vai ficar assim. Porém essa graduação vai ficar lá embaixo, porque o fio é mais longo. Mas essa técnica aqui é igual a do curto. Só muda o comprimento do cabelo. Então, qual é a regra? Se eu quero a camada de cima mais longa e a de baixo virando pra dentro, eu corto ela com a cabeça baixa. Se eu quero que esse cabelo tenha só essas pontas viradas pra fora, é a mesma técnica, porém com a cabeça reta. Entendeu, Bela? Sim. E cada vez que eu creio, ele fica assim, deixa eu saber fazer negativo. Exatamente. Então, o que vocês têm que assimilar? Terminou o corte, escrevam todo. Tira a foto do corte antes. Tira a foto como ela trouxe. E escrevam pra vocês colocarem numa pasta pra terem como estudar. Pois não. Passa a pasta, né? As divisões. Exatamente. Porque a minha preocupação é quando vocês saírem daqui e a pessoa mostrar a foto e vocês não saberem identificar ali. Porque vocês estão dominando, vocês estão tendo coordenação motora, vocês estão tendo entendimento de ângulo, vocês estão tendo entendimento de técnica. Aqui. Agora, quando a cliente chegar no salão e mostra a foto. Por isso que é bom, cada cabeleireiro, ter um portfólio com seus cortes. Do que a cliente. Ah, olhei. Ah, não. Tá ok. Então, faz o seguinte, senhora. Vê se a senhora encontra aqui no meu portfólio. Esse corte que a senhora quer. Certo? Tá? Tá, gente? A gente tá em aula aqui, numa aulinha de corte de cabelo feminino. Um abraço. Gente, aí tá a conclusão do corte. Esse aluno Belo é um excelente aluno, com muita dedicação e muita técnica. Gente, um grande abraço e parabéns ao Belo por esse excelente resultado. Então, vamos lá.